Bicicleta Qual o nome da sua? Magrela? Bike? Bici? Eu sou Marília Saft, artista plástica e aqui é o Pinturama, o canal que a gente conta histórias junto com arte. Eu começo passando o barbante encharcado com tinta. Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu uso barbante, óleo natural e pigmentos de terra, só. Música 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 A bicicleta costuma fazer parte principalmente da nossa infância. Música 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 Mesmo quem não pedala mais, eu tenho certeza que quando vê uma magrela passando na frente Fica com muita vontade de sentir aquele ventinho gostoso no rosto De quando a gente se entrega para a diversão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando a bicicleta foi inventada, ela não foi idealizada com os pedais A ideia foi de um alemão, de criar um transporte mais barato que substituísse os cavalos O barão de Von Dress teve essa ideia há pouco mais de 200 anos E ele a chamou de Lauf Machine, traduzindo Máquina Corredora Com o tempo ela ficou conhecida como Dressine, por causa do nome do inventor E o princípio dela era ter duas rodas, ligadas por uma viga e um suporte de apoio para as mãos A pessoa tinha que empurrar a bicicleta com os pés Muito semelhante às bicicletinhas de crianças sem pedais que hoje em dia são bastante populares Máquina Corredora Máquina Corredora Máquina Corredora Máquina Corredora Máquina Corredora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A bicicleta tem um design simples e elegante, mas para fazer ela aqui no Pinturama, essa primeira parte do barbante acabou sendo bem trabalhosa. São muitas linhas para construir, mas no final acho que vai ficar bem charmosa a nossa bicicletinha. Só mais um pouquinho e a gente já vai para as pinceladas. O sucesso da bicicleta foi imediato e logo outras pessoas já começaram a pensar em como melhorá-la. Uma das primeiras mudanças foi passar a construí-la em ferro ao invés de madeira como o Fundraise havia concebido. E também colocaram uma cela para melhorar o conforto. E desse jeito mesmo, as Dresines já caíram no encanto de apaixonados. E assim já fizeram uma primeira competição num percurso de 5 km em Munique, na Alemanha. Os pedais na bicicleta foram surgir quase depois de 40 anos da sua invenção. A princípio eles foram idealizados por um triciclo. E os pedais ficavam conectados diretamente na roda da frente. A gente aqui ainda luta bastante. por um espaço para as bicicletas nas ruas. Mas na Europa esse transporte é tão popular que as ciclovias já surgiram quase junto com a invenção da bicicleta. Exatamente para proteger o ciclista e ele não se misturar com as charretes e carroças da época. Exatamente para proteger o ciclista e ele não se misturar com as carretes e carroças da época. Exatamente para proteger o ciclista e ele não se misturar com as carretes e carroças da época. A partir da década de 1870, a bicicleta começou a evoluir muito rapidamente. Vale lembrar que nesse momento o mundo já tinha passado pelo grande boom da revolução industrial. E nessa época, tudo o que dizia respeito a máquinas despertava um fascínio nas pessoas. Então começou. Primeiro vieram os pedais. Daí evoluíram isso para a base do quadro, onde tinha uma engrenagem com correia dentada. Depois melhoraram as rodas, criando as câmaras de ar. E daí, logo na sequência, a bicicleta já entrou na produção em série. Daí evoluíram isso para a base do quadro, onde tinha uma engrenagem com correia dentada. A gente sabe o quanto os franceses amam as bicicletas. E a fama que eles têm nas grandes competições. Mas o ciclismo, como atividade esportiva, começou lá na Inglaterra e depois pegou gosto na Itália. Não demorou muito também e o esporte já estava fazendo parte dos Jogos Olímpicos em Atenas em 1869. Mas para quem não é tão esportista assim, uma voltinha de bicicleta pelo parque já deixa a gente bem feliz, não é mesmo? Música 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 Andar de bicicleta pelo parque já deixa a gente bem feliz, não é mesmo? Andar de bicicleta pelo parque já deixa a gente bem feliz. Música Música A sensação de liberdade que uma bicicleta traz é única, fora o que ela ajuda para deixar a gente mais saudável e feliz. Música 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 Hoje em dia é muito comum para quem usa a bicicleta como meio de transporte, ter uma bicicleta elétrica, que já é um pouquinho mais elaborada e ajuda bastante nos percursos mais longos e difíceis. Música Mas um tempo atrás as bicicletas mais desejadas eram mesmo uma Calói ou uma BMX da Monarque, você é dessa época também? Música 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 Hoje em dia o país que mais incentiva e valoriza o uso da bicicleta, eu acredito que seja a Holanda. Música Ela é conhecida como o país das bicicletas e em muitos lugares existem até restrições de trechos na cidade onde só se pode usar a bicicleta. Música Lá em cada dez pessoas, nove usam a bicicleta como meio de transporte. E acho também que é por lá que a gente encontra as bicicletas mais charmosas. Música Foi por isso que eu escolhi essa cena aqui para pintar da bicicleta, junto com plantas, que remete bastante a cena romântica de bicicletas e flores que a gente imagina quando pensa na Holanda. Música Música Se inscreva no canal E agora vamos animar, levantar da cadeira e dar um passeio de bike com a turma? O bate-papo já está quase acabando E a gente pode começar a pensar num passeio bem gostoso para fazer daqui a pouquinho Se você se inspirou com esse quadro e gostaria de ter ele aí com você Acesse a loja online do Pinturama aqui embaixo na descrição Por lá você vai encontrar diversos produtos que podem ser personalizados com essa arte E com todas as outras artes do Pinturama também Tenho certeza que você vai adorar Bom, vamos ver como o quadro ficou? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando Continue assistindo, até a próxima!